E a Associação das Empresas de Transporte Urbano de Campinas, a Transurc, e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Campinas, o SETCAMP, lançaram hoje a Campanha do Agasalho 2024. A partir desta segunda-feira, qualquer pessoa pode fazer a doação de roupas e agasalhos em bom estado. Depois de uma triagem, elas serão repassadas para 41 entidades assistenciais do município. A campanha Juntos Podemos Aquecer o Inverno vai até o dia 15 de julho e conta com a participação das concessionárias do transporte urbano de Campinas. Os donativos podem ser entregues no ônibus da campanha, que vai ficar estacionado no Largo do Rosário, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Outros pontos de entrega são os terminais Central, Ouro Verde, Campo Grande, Barão Geraldo, Vila União, Vida Nova, Padre Anchieta, Satélite Iris, Campos Elísios, Terminal Metropolitano e também a sede da Transurc. No ano passado, nós conseguimos atender 41 entidades e este ano, com a sua ajuda, queremos ainda estender esta campanha. A gente conta com você. Muito obrigado.